Muito bom dia, estimados colegas vereadores, presidente. Interessante esse tema quando se fala em educação, e mostra que, nesses últimos anos, educação não é prioridade. E é um dos principais pilares da nossa sociedade, educação. Eu sei que educação, o principal, vem de casa, vem de berço. A escola apenas é o conhecimento, o vasto nível de sociedade. Matemática, português, ciência, história, enfim. Aí é um caminho longo pela frente. Mas, enquanto a sugestão do vereador Marcon não acontece, não se torna realidade prática no nosso país, as crianças, adolescentes, não têm que pagar o preço. Eles não têm essa responsabilidade de pagar esse preço. A gestão municipal, ou tanto estadual, ou executivo, tem que dar respaldo, tem que dar estrutura, e tem que dar qualidade de ensino. Desde profissionais eficientes também nessa pauta. E, volto a ressaltar, é falta de gestão, município. Então, tenho esperança, tenho fé, que a gestão, a de Lógio Domênico, Paulo Iori, secretariados, nós, vereadores, possamos, sim, em equipe, estar presentes juntos nesta pauta de tamanha importância. Não podemos esperar deixar esse descaso, chegar ao ponto de uma escola, chegar ao cabismo do descaso, estar quase caindo, risco iminente de acidentes, de tragédias, que é o caso da Escola Aurino Forme. Então, precisamos de atitude. Atitude, que eu digo, é ágil, rápido, urgente. É isso que eu peço, já no âmbito do nosso Executivo de Caxias do Sul, e, em âmbito nosso, aqui também do Legislativo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, presidente.